Audiocamp, há 7 anos em Campinas, com alta tecnologia, com aparelhos auditivos e o CEPAP. Doutora Janaína, fonoaudióloga, pode falar pra gente melhor sobre isso, certo doutora? Certo, Milha. Hoje a Audiocamp, ela possui a mais completa linha de aparelhos auditivos, com vários modelos, inclusive o invisível, que foi feito para o público mais exigente. Cada vez menor, né? Cada vez menor, com certeza. Além da nossa linha de CEPAP, que foi desenvolvida para o tratamento da apneia, do sono e o ronco, que serve para todas as idades. Pode levar para casa também, isso é mais importante. Com certeza, já não tenha dúvidas. Lembrando que você sempre deve consultar o seu médico, mas aqui vocês têm os profissionais especializados e vocês têm uma campanha para o Dia dos Pais. Como é que vai funcionar? Sim, uma campanha bem interessante, onde a linha top de aparelhos auditivos sairá pelo preço da linha econômica. E além das pilhas, para todos os usuários, a R$ 9,99. São dois endereços em Campinas, mas hoje nós estamos na Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 451 no Jardim Chapadão. Mais informações, o telefone é 3231-3700. Muito obrigada, doutora Janaína. Audiocamp é a tecnologia para você ter uma vida muito melhor. Obrigada, doutora Janaína. E aí E aí E aí E aí E aí E aí